Aí é aquele papo que me deixa muito doido. Não, é porque prefiro diminuir a carga e fazer certinho. Over two thousand three hundred pounds. It's one ton. Me dá o tamanho do cara, o braço dele é do tamanho do meu. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Olha o tanto de peso que esse filho da puta tá... Pra quê? Aí levanta. Olha lá. Olha uma cagada. Não vai dar não. As coisas ridículas. Machucando tudo. Ele tá treinando... Nossa! Nenhuma. Bravo, bravo. Palma, filho. Palma. Não pelo peso, mas pra passar essa vergonha. Olha lá. Aí é aquele papo que me deixa muito doido. Não, é porque prefiro diminuir a carga e fazer certinho. Nossa! Vai, filho. Manda braço. Vai que é a tua. Serás. Serás. Nos. Toda a alma. Mano, nem se meca. Ah, top. Muito bom. Faltou um pouco de amplitude. Mas de resto tá top. Se desfassar, né? O cara não é de ferro. Que me... Que merda que ele tá fazendo, velho? Ele tá fazendo peito na máquina de perna. Como assim? Lazarento. É roubado e... Pra ter explosão. Agora ele se mata. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu vou com ele. Eu vou. Prendam. Me amarrem a ele. Uma barra. Mais duas barras em cada barra. Eu não acredito. Isto é incrível. Menor. Esse gordinho é maluco. Olha lá. Nos. Mano, olha isso, velho. Ele vai quebrar a puta barra, velho. Insano. Completamente insano. Ele tem uma barra presa em cada lado da barra. É maluco? É. Mas é o mais maluco que tem. Meus parabéns. Parabéns, menino feliz. Olha a que ele vai fazer, velho. Mano, esse maluco não tem nenhuma lesão, velho. Nenhuma. É impressionante. Você está natural. Você já começou nas bombas. Isso é loucura. Isto é meu mamar. Se ele encher a máquina de perna para fazer peito, agora, então, para fazer perna, ele vai botar o planeta em cima. Olha quanta anilha, menor. Aqui, aqui, aqui no fundo. Tem um extra. E ainda meteu uns altero aleatório. O corpo gosta não tem copina. Uuuuuh! Uma coisa é você se lesionar com pouco peso, mas se lesionar com duas toneladas é f... Acreditável. Olha a barra tremendo. Se ele fizesse uma repetição, ele quebrava a máquina. Vale a pena ter esse maluco na sua academia? Então, porra, se liga nesse bagulho, viu? Você se liga. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.